Gente, nós vamos começar o seminário de hoje, que a Lídia Maria de Andrade, que já tem trabalhado com a gente aí no Departamento de Física, começando com o professor Luiz Orlando e Lídia é uma pessoa bem interdisciplinar, porque formou em Odonto, aí fez o doutorado no Instituto, no Centro de Pesquisas René Rachu, com um tempo de sanduíche na Universidade Radboud, na Holanda, e desde que voltou do doutorado tem trabalhado em projetos interdisciplinares do Departamento de Física, a parte de nanopartículas, começando aí que nem eu falei que o nosso professor Luiz Orlando, nosso professor Pardal, e com interfaces bem, vamos dizer, interessantes na área médica e na área biológica. Eu vou deixar a Lídia contar um pouquinho mais aí sobre esses projetos, todos em andamento, mas eu acho que o futuro aí é exatamente a gente trabalhar interdisciplinarmente com pessoas de várias áreas trabalhando harmoniosamente em conjunto. Então eu vou deixar a Lídia assumir a tela aí e contar um pouquinho aí pra gente. Obrigada, Lídia. Eu que agradeço. Bom dia, eu queria começar agradecendo o convite, né, pra poder a gente conversar um pouquinho nesse Seminário Geral do Departamento. Pra mim é uma honra estar compartilhando com vocês o que a gente desenvolve, né, e nós vamos falar, né, nós vamos discutir sobre o estado da arte, das aplicações de nanopartículas de ouro em nanobiomedicina. Então, como a professora Carla falou, eu tenho uma formação interdisciplinar, eu comecei na iniciação científica, né, fiz iniciação científica dentro e fora da faculdade de odontologia, depois eu fui trabalhar e eu não pulei da graduação pra pós-graduação imediatamente, eu trabalhei como dentista, tanto na assistência básica quanto em consultório privado. Mas quando a gente é picado pelo bichinho da ciência, isso é pra sempre, né? Então, apesar de gostar muito da parte clínica, eu via que, pra mim, era mais interessante fazer a parte acadêmica. E, em especial, por quê? Porque eu tive a oportunidade de atender várias pessoas com câncer de boca e, quando essas pessoas chegam pra gente, na maioria dos casos, elas vêm em estágio da doença bastante avançado, porque nos estágios iniciais ela não dá sintoma, então é muito difícil da pessoa descobrir que ela está com câncer. E o que a gente pode fazer, na verdade, é encaminhar essa biópsia por cirurgião oncológica, porque as nossas leis não permitem, aqui no Brasil, que a gente intervinha mais profundamente no tratamento. Então, eu pensei que eu poderia ser muito mais útil na bancada do que continuar no equipo. Então, por isso, eu fui pra pós-graduação. Eu fiz mestrado em ciências nucleares, no departamento de engenharia, na UFMG, trabalhando com aplicações de aviações na medicina. Depois, eu fui seguir uma carreira universitária numa instituição de ensino superior privado, enquanto eu estava maturando o meu projeto de doutorado. Entrei na pós-graduação da Fiocruz Minas, que é o Instituto Remy Rachu, onde eu desenvolvi meu doutorado, com uma parte de doutorado de sanduíche na Holanda. Voltei pro Brasil, entrei pro departamento de física, desenvolvendo o projeto de pós-doutoramento, aplicando nanotecnologia em saúde. Bom, o nosso seminário de hoje, ele é dividido em três tópicos. A primeira parte, nós vamos dar um overview sobre as propriedades que tornam as nanopartículas de ouro úteis para aplicações biomédicas. Nós vamos discutir um pouco das principais aplicações biomédicas envolvendo o uso de nanopartículas de ouro e nós vamos mostrar um pouco dos trabalhos que estão em andamento utilizando essas nanopartículas de ouro. Bom, Feynman, ele é citado em uma das suas grandes palestras, dentre as que ficaram muito famosas, foi a palestra intitulada Há muito espaço lá embaixo. Essa palestra foi proferida na Caltech, em 1959, onde Feynman dizia que no século 21 haveria uma nova ciência, que ela seria a ciência que despontaria nesse século, a qual ele chamou de nanotecnologia. Porém, se fosse hoje, Feynman diria que ainda existe muito espaço lá embaixo para a biomedicina também, que seria um convite para entrar no novo campo de nanotecnologia aplicada. Mas as nanopartículas de ouro, elas são anteriores a essa denominação chamada nanotecnologia. No século 19, Michael Faraday, ele sintetizou a primeira solução coloidal de nanopartículas de ouro. Mas foi na década de 50 que John Turkevich publicou o primeiro trabalho em que ele sintetizava nanopartículas esféricas de ouro estabilizadas com citrato de sódio. E é essa síntese que nós nos baseamos até hoje para as nossas nanopartículas esféricas de ouro. Em 1995, Cunio Esmia publicou a síntese de nanopartículas de ouro em forma de bastão. E já nesse século, em 2019, Art Radineshead, ele publicou o primeiro ensaio clínico aplicando nanopartículas de ouro. E atualmente, nós temos ensaios clínicos em andamento nos Estados Unidos, aplicando nanopartículas de ouro revestidas com anticorpos para o tratamento de tumores das glândulas salivares. Bom, as nanopartículas de ouro, elas são utilizadas em aplicações biomédicas porque elas têm uma série de propriedades especiais que as tornam elegíveis para isso. E essas propriedades, elas são dependentes tanto da forma quanto do tamanho das nanopartículas de ouro. E a primeira propriedade que é fundamental para que essas nanopartículas sejam aplicadas em biomedicina, são as propriedades óticas. As nanopartículas de ouro, elas são circundadas por uma nuvem de elétrons que funciona como uma superfície plasmônica. E quando essa nuvem, ela interage com um campo elétrico, nós observamos então que elas têm um movimento de ressonância junto a esse campo. E quando a luz atravessa, interage, na verdade, com esses plasmos de superfície, eles, então, emitem luz no comprimento de onda, que é no comprimento de onda, na verdade, em que elas mais absorvem. Todos os efeitos dessas nanopartículas, eles são dependentes tanto do coeficiente dielétrico do material, quanto do índice de refração do meio. E elas absorvem um comprimento de onda característico, que ele é uma assinatura espectroscópica para cada tipo diferente de nanopartícula. E esses plasmos de superfície, ao interagirem com essa luz, eles são tão especiais que permite que haja um deslocamento dessa curva, que é chamado de shift plasmônico. Por que isso é importante? Primeiro, porque o shift plasmônico, ele pode ser medido, e ele é medido em nanômetros. E também isso mostra que nessa escala, o sistema é tão sensível, que ele é perceptível. E isso é importante para que esses fenômenos possam ser medidos. Outra propriedade ótica que é muito importante, e que é utilizada para as aplicações das nanopartículas em biomedicina, é o espalhamento de luz. As nanopartículas de ouro, elas espalham luz de forma difusa, devido ao seu movimento browniano. E isso é medido por espalhamento dinâmico de luz. Onde nós temos um vetor de luz incidente, um vetor de luz detectada, e nós temos o vetor de espalhamento. O que é medido, na verdade, é a constante de difusão, que ela é obtida através da equação de Stoke-Einstein. E uma terceira propriedade que é muito importante e muito utilizada para as aplicações biomédicas das nanopartículas de ouro, é a capacidade que essas nanopartículas têm de emitir calor local. Por quê? Quando elas estão próximas, muito próximas umas das outras, elas têm um efeito de antena. E em contato com a luz, elas conseguem, então, gerar um calor local em que ele é usado para detecção, mas também usado para terapia, que é o que nós vamos discutir um pouco mais pra frente. Resumindo, quando nós temos um decaimento não radiativo da luz emitida, nós o que nós temos é absorvância. E quando nós temos um decaimento radiativo da luz emitida, nós temos, então, um espalhamento. As nanopartículas de ouro, devido ao seu formato diferente, elas têm um movimento de vibração no espaço diferenciado. As nanopartículas esféricas, elas apresentam, então, um espectro de extinção em que aparece um pico único devido à direção em que ela vibra. Já as nanopartículas de ouro na forma de bastão, elas têm uma característica que é chamada de ressonância plasmônica de superfície localizada, que faz com que ela vibre em duas direções, aonde aparecem dois picos de absorção, sendo um pico transverso e um pico longitudinal. Quando essas características todas são somadas, faz com que nós consigamos identificar as cores diferentes que são relativas tanto à forma quanto ao tamanho dessas nanopartículas de ouro. E mais especificamente em relação à ressonância plasmônica de superfície localizada, ela é tão sensível à mudança do meio, quando a gente vê que há uma mudança do coeficiente elétrico do meio, que ela é capaz de identificar substâncias ou moléculas tanto na ordem de picogramas quanto concentrações na ordem de pico molar. A segunda propriedade que faz com que essas nanopartículas de ouro sejam muito interessantes para aplicações biomédicas é o fato de que elas aumentam consideravelmente a razão volume, área volume. Quando nós temos um material em escala macro, ele apresenta uma disponibilidade de superfície de ligação limitada. Só que quando esse mesmo material está em escala nanométrico, isso se torna diferente, porque a área disponível para que haja a ligação de moléculas, ela aumenta consideravelmente. Como exemplo, se nós tivermos, e isso faz com que ela seja muito interessante, porque você vai precisar de uma quantidade muito pequena da molécula de interesse do ligante, quando comparado em uma escala macro. E como exemplo, se nós tivermos um cubo com um centímetro de aresta, ele vai ter, então, uma área disponível de 6 centímetros quadrados. Agora, quando esse cubo de um centímetro é dividido em vários cubos de um nanométrico de aresta, a área passa a ser de 6 a 19 centímetros quadrados. Então, isso faz com que a quantidade de ligante que a gente precise para obter o mesmo efeito, ela seja bastante reduzida. Além disso, as nanopartículas de ouro têm uma outra característica muito importante, que é a habilidade de promover, de facilitar a modificação pós-síntese. Porque nós podemos construir nanoplataformas ligando uma molécula ou ligando moléculas diferentes dentro do mesmo sistema. As nanopartículas de ouro mais utilizadas em nanobiomedicina são as nanopartículas esféricas e as nanopartículas em forma de bastão. É claro que ele tem várias aplicações dentro desse campo, que é um campo muito grande, mas, de uma forma geral, aonde elas mais aparecem aplicadas, são para as terapias de tratamento do câncer, sistemas de entrega de antígenos ou fármacos e também elas funcionam como sistemas de biosensoreamento. Aqui nós temos exemplos de como essas nanopartículas de ouro são utilizadas para a terapia do câncer. Aqui do lado direito nós observamos uma possibilidade, da renade, não, mas duas possibilidades. A nanopartícula de ouro ela pode ser acoplada a uma molécula de interesse que pode ser um imunoterápico ou um quimioterápico e ela é, então, internalizada pela célula e lá dentro ela faz a sua função terapêutica. Uma outra possibilidade é aproveitar essa ligação dessa nanoprataforma formada em que a nanopartícula de ouro é internalizada e a célula, então, é exposta à radiação ionizante. Porque, como o ouro ele tem um número atômico elevado ele aumenta a sessão de choque naquela região aonde as nanopartículas de ouro estão concentradas liberando uma energia capaz de ionizar o meio e produzir espécies reativas do oxigênio. E como a gente já sabe que as espécies reativas do oxigênio são bastante tóquicas principalmente ao DNA isso leva a célula à morte. Uma outra possibilidade é aplicar laser então a radiação não ionizante. O nanopastão de ouro ele pode ser acoplado a moléculas que funcionam como fotossensibilizadoras e uma vez em contato com a célula tumoral aplica-se um laser e vai fazer com que haja a produção de oxigênio singleto e também aumenta a espécie reativa de oxigênio dentro da célula tumoral que é conhecido como terapia fotodinâmica. Uma outra possibilidade também é funcionalizar a superfície das nanopartículas de ouro como a molécula guia. E uma vez que essa 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 plataforma está dentro da célula tumoral aplica-se também um peixe de laser local aonde ele aumenta a temperatura dentro da célula porque já se sabe que as células tumorais elas são muito mais sensíveis ao aumento de temperatura local do que uma célula normal. Também promovendo o aparecimento das espécies reativas do oxigênio e essa terapia ela é conhecida como terapia fototérmica. Já a aplicação dos nanobastões de ouro como carreadores ela pode acontecer de duas formas. Em uma forma nós podemos colocar antígenos acoplados aos nanobastões de ouro que vão funcionar dessa forma como plataforma vacinal. Ou então nós colocamos o fármaco de interesse para uma determinada função terapêutica. A plataforma então ela é injetada no paciente e quando ela chega na sua célula alvo ela então é internalizada e libera a molécula de interesse ou fármaco dentro dessa célula que pode acontecer tanto por diferença de pH quanto por diferença de temperatura. E depois todo esse sistema ele é eliminado pelas vias de excreção do nosso organismo. Já para biosensuaramento ele pode acontecer de duas formas. A primeira forma é usando a ressonância plasmônica de superfície onde o nanobastão de ouro ele é então revestido com a proteína que faz o bioreconhecimento e ela então é exposta à amostra onde nós queremos identificar a presença dessa molécula. Quando ela está presente então essa plataforma a reconhece e aí nós observamos o shift plasmônico e que vai mostrar realmente se a molécula de interesse estava presente ou não na amostra. E a outra possibilidade é usar biosensuramento eletroquímico. Também nesse sistema o que nós fazemos? Nós temos aqui a molécula de bioreconhecimento nesse caso ela está imobilizada no eletrodo a amostra é depositada sobre ela e a plataforma então ela vai ser usada para saber se dentro daquela amostra nós temos a molécula alva molécula de interesse e se essa molécula de interesse realmente estiver presença na amostra então teremos um sinal. Agora nós vamos mostrar alguns trabalhos que vêm aplicando as nanopartículas de ouro baseados nessas propriedades que nós estamos discutindo até agora. Esse primeiro trabalho de Xu Etiao ele usou espectroscopia Raman para poder diagnosticar pacientes com câncer de boca e também em que estágio da doença esses pacientes se encontravam e esses dados foram comparados com o estadiamento clínico do tumor como também pelos dados de histopatologia. É interessante que os autores primeiro eles usaram uma fizeram um espectro dos componentes normais de uma amostra. No caso aqui eles não retiraram o fragmento do tumor e fizeram a análise CES nela eles coletaram o sangue de 135 pacientes removeram o soro desse sangue e fizeram a dispersão das nanopartículas nessa amostra e para validar a eficiência do sistema eles então usaram análise de componentes principais e também de discriminante linear. Como eles já tinham os dados das assinaturas dos principais componentes do soro normal eles então compararam com os sinais que eles obtiveram das amostras desses pacientes e o muito interessante notar que não somente eles conseguiram separar e identificar que essas amostras eram amostras de pacientes que tinham câncer de boca como também a técnica foi sensível em mostrar em que estágio da doença esse tumor se encontrava e os dados deles de simulação os dados de PCA e LDA mostraram que o sistema tem uma eficiência acima de 80% e os autores eles sugerem que SERS é bastante promissor não somente para o diagnóstico mas também para mostrar em que estágio da doença aquela amostra se encontra e como o problema do momento agora é COVID então o emprego de nanopartículas de ouro também está sendo utilizado nessa tentativa nesse trabalho de Iul e dos seus colaboradores eles usaram ressonância pasmônica localizada de superfície aonde eles fizeram um sistema muito interessante como eles construíram a plataforma deles eles fizeram a funcionalização da nanopartícula de ouro com segmentos específicos do DNA do vírus SARS-CoV-2 esses segmentos eles são segmentos que estão disponíveis comercialmente então são segmentos são oligonuclotides são segmentos bem específicos e bem pequenininhos que elas foram incorporadas então nessa plataforma eles então sintonizaram a ressonância plasmônica de superfície localizada para alcançar a ressonância termoplasmônica ou seja eles fizeram uma fotoativação dessa plataforma quando essa plataforma foi exposta a amostras contendo cópias do vírus SARS-CoV e de um outro vírus controle eles observaram que quando a gente tem uma ativação por termoplasmônica acontece então uma hibridização in situ das fitas de DNA complementares ou seja há uma ligação específica entre a sequência de DNA da plataforma com a sequência de DNA específica do vírus o que torna bastante específica e bastante sensível e eles mostraram que esse sistema ele funciona tanto numa escala temporal então à medida que a temperatura aumenta aumenta também essa hibridização das fitas complementares como também eles conseguiram uma curva de concentração mostrando que isso acontece e também como o sistema é bastante sensível eles conseguiram um limite de detecção bastante baixo ou seja a menor quantidade detectável dessa plataforma deles foi 0,22 picomolar isso mostra que essa técnica é bastante vantajosa principalmente quando a quantidade de amostras é muito pequena e agora nós vamos mostrar um outro trabalho publicado que ele reporta o uso terapêutico de nanobastões de ouro para tratamento de câncer nesse trabalho do Gong e de seus colaboradores eles criaram uma plataforma que contém nanobastões de ouro revestidos com PVA e essa plataforma ela é complexada então com Indocyanin Green que é um fotossensibilizador e esse e a proposta da criação desse nanocomplexo foi a de associar a terapia fototérmica com a terapia fotodinâmica para o tratamento de tumor nesse caso eles usaram o modelo animal aonde tumores de células de câncer de pulmão elas foram enxertadas no camundongo o nanocomplexo ele foi injetado pela veia da cauda do animal e o laser ele foi incidido em cima da área tumoral como resultado houve a produção de oxigênio singleto aumentando as espécies reativas locais e também eles observaram um aumento local da temperatura e essa terapia proposta deles mostrou em vivo que não somente o volume do tumor a massa tumoral foi significativamente reduzida como também a sobrevida desses animais ela aumentou e agora nós estamos vivendo um momento muito interessante das aplicações de nanostruturas de ouro para terapia porque nós estamos saindo da ficção científica para a realidade eu acho muito interessante essa obra do Isaac Asimov porque nela ele propunha que seres humanos seriam miniaturizados junto com um veículo e nessa obra eles são então injetados na corrente sanguínea das pessoas hoje em dia isso acontece não obviamente com miniaturização de pessoas mas com o uso de nanopartículas guiadas que são chamadas de nanobots cuja principal aplicação é a desobstrução de artérias que são obstruídas por causa de ateromas e o trabalho mais interessante do meu ponto de vista foi esse trabalho publicado no PNAS em 2019 onde o médico Adesir Aschinerrad ele publicou o primeiro estudo clínico piloto aonde nanopartículas de ouro elas foram utilizadas para ablasão de câncer de próstata em pacientes humanos e esse estudo ele foi muito interessante porque eles selecionaram um grupo de 16 pacientes com câncer de próstata e esses pacientes receberam uma infusão de nanopartículas de ouro medindo 150 nanômetros essas partículas são partículas comerciais da empresa Nanostructure e essa aplicação com o viento venoso ela aconteceu um dia antes do procedimento cirúrgico no procedimento cirúrgico uma cânula ela foi introduzida sobre o tumor guiada por ressonância magnética e também por ultrassom transretal e dentro dessa câmera foi passado um cabo de fibra ótica em que ele iluminou o volume do tumor com o laser promovendo então a abrasão fototérmica depois desse procedimento esses pacientes eles foram acompanhados e após um ano dessa terapia 87,5% dos pacientes demonstraram cura clínica do tumor obviamente que ainda é necessário fazer um acompanhamento de 5 anos para saber se vai ter recidido ou não mas mesmo assim esse é um caso de bastante sucesso e muito animador para o uso de nanopartículas de ouro por terapia fototérmica ou por qualquer outro tipo de mecanismo para o tratamento de tumores sólidos e até para o tratamento de outros tipos de doença aqui eu deixei o endereço do youtube ao invés de colocar o artigo porque essa daí esse daí é o seminário que esse médico ele apresentou esses resultados e é muito interessante porque lá ele mostra como que foi feito todo o procedimento então quem tiver interesse em assistir vale a pena agora e quanto a nós como que nós aqui no no departamento de física nós estamos inseridos nesse cenário bem nós temos um grupo de pesquisa em nanobiomedicina que ele é um grupo de pesquisa bastante interdisciplinar parte do grupo desenvolve estudos estuda o emprego de nanomateriais tanto para doenças infecciosas quanto para doenças crônico-degenerativas cada um tem uma formação diferente e uma coisa que me agrada é que esse daí dá para vocês verem pela foto que é um grupo onde a equidade de gênero realmente acontece além disso dentro do departamento de física tem também o grupo da professora Lívia que ele estuda e desenvolve nanobastões de ouro para biosensuramento usando espalhamento dinâmico de luz no meu caso em particular eu venho trabalhando com emprego de nanopartículas de ouro para o tratamento dos tumores de cabeça e pescoço como eu comentei no início da nossa conversa eu sou dentista de formação e o fato de ver os pacientes chegando com câncer e eu não poder fazer nada eu acho que foi o principal motivador para que eu abraçasse essa área de pesquisa e neste trabalho aqui que nós publicamos nós desenvolvemos nós construímos uma nanoplataforma de ouro no departamento de física que ela é revestida com um imunoterápico chamado cetuximabe e nós fizemos então a caracterização fisico-química e biológica dessa nanoplataforma um aspecto muito importante na construção de nanoplataformas é garantir que elas de fato elas se formaram então aqui nós temos um espectro de infravermelho mostrando exatamente isso que nós obtivemos êxito na construção da nossa plataforma como exemplo nós podemos ver que houve um deslocamento aqui na região de 1633 para 1646 que é relativo ao grupo carmonil do cetuximabe com a nanoplataforma um outro aspecto muito importante a se saber é se a célula tumoral realmente consegue internalizar essa nanoplataforma e aqui nós mostramos um resultado de update celular das nanoplataformas no tempo mostrando que a nossa nanoplataforma ela é internalizada de forma contínua isso acontece porque quando uma proteína ou um conjunto de proteínas são essenciais para a manutenção da bioquímica e da fisiologia celulares essas proteínas realmente elas são recicláveis o que para nós constitui uma grande vantagem por quê? porque isso aumenta a vida útil da nossa plataforma dentro da célula tumoral e a meu ver as maiores contribuições desse trabalho foram as seguintes a nossa nanoplataforma ela reconhece a sua molécula alvo a marcada com fluorescência que nós conseguimos identificar aqui e após 24 meses de construção dessa plataforma nós quando nós construímos a plataforma nós separamos um lote e deixamos guardado na geladeira ao abrigo da luz e dado dois anos nós então refizemos todos os experimentos para saber se ela continuava funcionar ou não e sim nós observamos aqui que em dois anos ela continua reconhecendo o seu alvo como também ela consegue levar essa célula tumoral a morte pura postose ela é internalizada por vesículas para o interior da célula e também ela é dose dependente e o mais interessante disso é que nós conseguimos identificar que 200 microgramas de cetuximab acoplados a nanopartícula de ouro foi capaz de exercer um efeito estatisticamente significativo maior do que 5 miligramas do cetuximab sozinho além disso o professor Luiz Orlando e eu orientamos a dissertação da Daniela pelo programa de pós-graduação e inovação nesse trabalho nós conseguimos mostrar que as nanopartículas de ouro elas aumentam o sinal de fluorescência em citometria de fluxo citometria de fluxo é uma técnica que usa espalhamento de luz para poder investigar uma célula individualizada nós podemos estudar a superfície da célula com parâmetros como o tamanho dessa célula e a granulatividade por espalhamento frontal e espalhamento lateral como também é possível a nós estudarmos eventos e moléculas dentro da célula quando elas são marcadas com um marcador fluorescente nesse trabalho aqui pelo pelo XPS nós conseguimos ver tanto a nossa plataforma original como também que o marcador fluorescente conseguiu se ligar na amostra e que nós conseguimos ter um aumento de sinal de fluorescência muito maior quando nós aplicamos a plataforma do que quando nós usamos o sistema anticorpo primário anticorpo secundário marcado além disso foi possível observar que clusters de nanopartícula eles também florescem obviamente que a gente não consegue no sistema comum ver a nanopartícula individualizada mas aqui o cluster floresceu e isso acontece porque quando a molécula está numa distância entre 5 e 10 nanômetros da nanopartícula de ouro ela consegue transferir energia para a molécula fluorescente intensificando o seu sinal localmente além disso esse trabalho gerou um pedido de depósito de patente junto ao NPI porque ele consegue aumentar o sinal de fluorescência e para isso utilizamos uma quantidade muito pequena de anticorpo que no caso foi 25 vezes menos o que torna essa tecnologia atraente para o mercado e nesse exato momento nós estamos fazendo os estudos em vivo usando o modelo animal nós conseguimos aprovação do comitê de ética em uso de experimentação de animais em experimentação aonde nós utilizamos um camundongo geneticamente modificado onde o seu sistema imunológico do animal é incapaz de reconhecer células humanas como estranho e com isso ele não vai combater essas células então nós enxertamos no dorso do animal células de câncer de laringe humano e quando esse tumor atinge 5 milímetros em sua maior extensão nós então injetamos no tumor a nossa nanoplataforma no dia 1 no sétimo dia nós fazemos um boost e no décimo quarto dia o animal então é operado o tumor é removido e o animal é colocado então para o grupo de segmento isso é importante para a gente saber se vai ter recidiva da doença ou seja se o tumor vai voltar e quanto tempo o animal sobrevive os dados parciais que temos agora são dados que temos deixados muito felizes esse aqui é um parâmetro importante que é o parâmetro de peso corporal nós dividimos os animais em grupos de tratamento o controle é aquele animal que não é enxertado com tumor e não recebe nada ele é um animal normal dos animais que tem o tumor então nós tratamos um grupo com PBS que é uma solução salina com nanopartícula peguilada com a nossa nanoplataforma e com o cetuximado o que nós observamos é que os tratamentos eles não causam problemas nos animais que levem a sua perda de peso ou seja os animais não perdem apetite eles não ficam apáticos então a fisiologia se manteve já nos tumores operados nós observamos aqui uma tendência a diminuição da massa desse tumor e aqui um dado interessante é que quando nós expomos as células isoladas de câncer de laringe a esses tratamentos nós observamos que houve uma queda da proliferação celular o mesmo sendo observado o mesmo efeito sendo observado em vivo ou seja o tumor o volume do tumor diminui com o tratamento empregado um outro parâmetro que é muito importante é a segurança farmacológica ou seja toxicidade quando a gente propõe uma plataforma para uso terapêutico nós temos que mostrar que ela é uma uma plataforma que não vai causar efeitos diversos graves quando ela é administrada em vivo e esse parâmetro normalmente é um parâmetro de função hepática e parâmetro de função renal aqui o que nós observamos é que quando células do fígado isoladas são expostas aos tratamentos nós observamos uma ligeira queda aqui nesses grupos mostrando uma pequena citotoxicidade o cetuximab ele é um imunoterápico que ele é usado para o tratamento de câncer de cabeça e pescoço avançado e também para câncer colo retal e já é descrito que ele causa disfunção hepática o que a gente conseguiu ver aqui que nas células hepáticas a citotoxicidade foi maior nós também coletamos o foro do camundongo e ao avaliarmos a função renal a gente vê que a tendência é muito parecida com o que nós vimos em vitro porém ela é mais discreta aqui nesse caso das amostras do cetuximab por causa da via de administração que nós utilizamos já quando nós fizemos a exposição ao tratamento de células isoladas de rim nós vimos que a citotoxicidade ela não foi importante para nanopartículas de ouro porém ela apareceu mais pronunciada no cetuximab o que também foi observado em vivo mas não com a nossa plataforma então isso sugere que ela tem uma segurança de aplicação quando nós tomamos como parâmetro tanto função hepática quanto função renal agora um outro dado que tem nos deixado muito animados são os dados relativos ao segmento dos camundongos porque nós observamos que a nossa plataforma não somente é capaz de retardar o aparecimento de novo tumor ou a recidiva da doença como também ela foi capaz de aumentar muito a sobrevida global desses animais o que indica que nós estamos no caminho certo e que essa plataforma ela é bastante promissora para a sua indicação para o tratamento desse tipo de tumor além disso o nosso grupo publicou um trabalho em que ele usa superfície ressonância pasmônica de superfície localizada para identificar dengue de zika mas por que isso é importante isso é importante porque zika e dengue são primos de primeiro grau e muitas vezes é muito difícil saber quem é quem na amostra porém como nós temos visto ao longo desse seminário a ressonância plasmônica de superfície localizada ela é tão sensível que não apenas ela conseguiu separar dengue de zika como também ela foi capaz de discriminar os quatro estorotipos diferentes de dengue então isso mostra que biosensoreamento plasmônico é uma técnica que veio para ficar e que num futuro muito próximo ela que vai prevalecer e como ninguém faz nada sozinho nessa vida não é mesmo eu gostaria muito de agradecer aos parceiros do projeto então no departamento de física o professor Luiz Orlando a parceria do professor Roberto Paniago que tem sido assim rendido muitos bons frutos a Lodiana o Eric no departamento de química a professora Helene Pereira Maia no departamento de microbiologia o professor Flávio Guimarães da Fonseca do departamento de morfologia o professor Guilherme Costa e os alunos de doutorado Graziela Dantas e o John Coimbra a parceria do CDTN com a professora Cláudia Furtada e a doutora Estefane os facilities que nos suportam assim de uma maneira incrível como o LCP Nano o CELAM o Centro de Microscopia o CT Nano o financiamento público super importante das nossas pesquisas é graças a eles que nós chegamos até aqui pela FAPENIG a CAPES o CNPq e eu gostaria de agradecer de uma forma muito especial ao departamento de física que me acolheu com todo carinho ao programa de pós-graduação em física que vem me dando o maior suporte no desenvolvimento desse trabalho e também a todas as pessoas que de uma maneira direta ou indireta vem me ajudando no desenvolvimento desses trabalhos e também agradecer a vocês por estarem assistindo esse seminário muito obrigada a gente vamos né como a Carol sempre faz né ligar os microfones aí para uma salva de palmas aí para a LIT a palma para todo mundo né porque muita gente participa desse projeto muito obrigada Lidia assim trabalho super legal né mas aí já temos né pessoas aí que estão curiosas aí para perguntas então eu vou começar com Simone eu só vou pedir licença um minutinho para colocar a audiência um pouco mais para fora está certo está certo eu estou vendo home office a gente conta com tudo né com 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 animal com caminhão de abacaxi né essas coisas exatamente mas muito obrigada Lidia né aí Simone depois Helene Lidia assim estou alucinada achei impressionante a quantidade de trabalho super interessante super importante e achei muito boa sua apresentação né eu não não entendo nada do que vocês fazem mas consegui pegar alguma coisa consegui aprender um pouco então eu fiquei assim super feliz de estar participando dessa palestra aqui né eu te admiro demais como cientista eu te acho uma cientista assim aquelas né eu acho muito perfeita como cientista além de ser ótima pessoa né então eu espero muito que você consiga um lugar para se estabelecer como cientista que é o que você é em natureza né e eu queria te fazer uma pergunta a respeito da escolha de nanopartículas de ouro nanopartículas de prata em algumas situações né por exemplo como marcador biológico elas são mais eficientes né por que que vocês não trabalharam com nanopartículas de prata bom a prata ela também tem aplicação biológica mas assim a qual que é a a a principal aplicação dela como a a prata oxida então ela tem uma ação antimicrobiana muito potente tanto que antigamente na época das nossas avós elas usavam um negocinho lá que manchava a gente que era a base de prata que era justamente para evitar uma inspecção então esse mesmo princípio se aplica para as nanopartículas de prata elas também são elas são usadas também como assessoramento mas a principal aplicação delas está na na sua atividade antimicrobiana tanto que nessa época de pandemia cresceram muito os estudos aplicando nanopartículas de prata para roupa tanto que no Brasil também tem patentes né pela Unicamp em que a rouparia de hospital ela tem nanopartículas de prata acupadas justamente para reduzir o impacto microbiano nas infecções agora o ouro tem uma coisa muito interessante é o metal que mais passou por teste em humanos na história da civilização olha só tem relatos de que a aristocracia grega as mulheres da aristocracia grega elas usavam emulsão de ouro para remover manchas na pele até metade do metade do século passado usava restauração odontológica de ouro e hoje em dia se usa ouro tem gente que toma solução de ouro mas do ponto de vista biológico o ouro é muito bem sucedido justamente porque ele não oxida então ele é bioinerte não já é mais do que testado e para a aplicação que nós estamos propondo que é a aplicação para o tratamento do câncer é muito importante que ele seja bioinerte porque como o nosso dado de uptake mostrou ele é contínuo então nós vamos ter a nanoplataforma mais tempo exposta às células tumorais e ela não vai causar efeito adverso que é uma coisa que a gente não deseja justamente para ela que ela seja uma plataforma segura do ponto de vista biológico ah joia muito obrigada pela resposta e parabéns de novo eu gostaria de aproveitar que eu estou vendo o Misael aqui com a mão levantada o Misael é da Merck que tem sido uma grande parceria também e muito futífera porque nós temos discussões científicas muito interessantes inclusive o Misael é um dos coautores do artigo da Daniela professora Helene por favor foi Lidia queria te parabenizar te parabenizar pelo seminário que foi maravilhoso você pegou bem uma gama de aplicações né e isso eu gostaria também de comentar que a sua formação te permite ter essa fazer esse trabalho né porque você vai da parte física a parte biológica a parte fisiológica e a parte química né você consegue correr esse espectro esse trabalho é transdisciplinar e isso não é fácil né é uma você colabora com várias pessoas e consegue fazer isso né fazer o trabalho de preparo caracterização depois os estudos né a parte microscopia então fica um trabalho muito bonito muito completo né parabéns pra Carla parabéns pra Carla do centro de microscopia pois é e pra você né também que consegue fazer todos esses contatos acompanhar e analisar né eu tenho trabalhado com você então sabe o que que eu fiquei interessada uma coisa que eu fiquei interessada agora é com essa com a aplicação em terapia fotodinâmica eu tenho alguns trabalhos nesse sentido mas a gente não usou nanopartículas né a gente fez só um composto que a gente coordenou um íon metálico com uma molécula que seria fotossensibilizador e fizemos os testes em células tumorais na ausência de luz e na presença de luz a gente viu que o efeito é aumentado né então eles agem como fotossensibilizadores mas aí eu queria saber como tem você apresentou um trabalho como que o fotossensibilizador tava ligado num bastão de ouro como que eles fizeram a a a funcionalização tem um enxofre ali um fiol como que é ou é é ligação é feito por ligação covalente onde coloca um linker que tenha um grupo tiol porque o grupo tiol tem alta afinidade por ouro então ele se aderece uma ligação covalente pode ser feito no sistema cor-shell também né aí vai depender da aplicação sistema cor-shell em que é um sistema cor-shell em que você tem é é um núcleo com ouro ou uma casca polimérica ou o contrário né depende do que vai ser feito e que o fotossensibilizador então ele é exposto e aí ele é iluminado e com isso aumenta a produção de oxigênio singletos aqui no departamento de física o professor Klaus orientou o trabalho da Daniela aplicando nanopartículas de ouro para terapia fotodinâmica em que ele observou por EPR né que isso funciona tem outros grupos no Brasil que usam nanopartículas de ouro para terapia fotodinâmica um deles é o grupo do professor Antônio Cláudio Fedesco da USP Ribeirão Preto e o outro do professor Wendel Andrade Alves na UFBC porque tem eu estava pensando também que tem o trabalho da Thais que está aqui presente né que a Lídia é co-orientadora de uma aluna minha de mestrado lá no departamento pós-graduação da química e ela também está interessada então em fazer essa só que com um outro antitumoral né e não é o cetuximab fazer a nanopartícula com outro antitumoral que se ligaria pela parte interna da membrana né e a gente poderia também testar essa hipótese né depois deixa eu te perguntar uma outra mais uma última coisa e você o que você acha eu fiquei pensando também em nanopartículas de galho porque o galho ele tem ele é o segundo metal a ser usado no tratamento do câncer então ele teria propriedade antitumoral se ele escapar um pouco da nanopartícula ele poderia ele também agir você tem interesse de fazer nanopartículas de galho? eu acho muito interessante eu teria que estudar como que seria feito isso a gente faz um sistema de encapsulamento né metal metal ouro galho e aí a gente teria que estudar eu acho que a gente poderia pensar o que que existe do ponto de simulação né ou na literatura que funciona que poderia ser feito então assim é uma coisa muito interessante eu acho que a gente tem que aproveitar todas as possibilidades né que a gente tem para desenvolver isso mas aí eu não tenho né essa 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 experiência porque eu ainda não trabalhei com síntese de outro metal mas acho que é interessante interessante tanto que eu vi trabalhos nem é bimetálico é só o galho e eu fazendo nanopartícula só de galho como tem as de prata sim como o galho tem atividade antitumoral eu fiquei pensando que pode ser interessante para o nosso objetivo aqui tratar o câncer porque inclusive o galho ele pode ser acoplado né o galho é radioativo né a um guia e ele também tem sido usado para imaginamento como teragnóstico é então tá obrigada parabéns Lidia e depois a gente vai continuar o nosso trabalho né com certeza nós estamos continuando é parabéns Misael por favor Oi Lidia Oi Misael tudo jóia primeiro antes de tudo quero parabenizar a Lidia pela excelente apresentação muito didática muito ilustrativa eu adoro quando a Lidia vem com esse perspectiva histórica associando ciência Lidia com 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 literatura com arte né a Lidia navega além de ser transdisciplinada né a Lidia navega por todos os campos das artes da ciência eu adoro sempre possível ouvir as palestras da Lidia eu queria só um comentário escutar um pouco mais de vocês sobre a aplicação das nanopartículas de ouro na área de ensaios de teranóstico né você mostrou lá uma revisão do PNAS usando nanoshells de ouro para com atividade térmica né para tratamento de tumor né em câncer e por outro lado você mostrou também trabalhos utilizando nanopartículas de ouro acoplada com fluorescência para diagnóstico né então como que você vê a junção dentro das nanopartículas de ouro dos ensaios de base teranóstico do ponto de vista comercial o que que falta para que a gente encontre essa solução no mercado quais são os gargalos que você enxerga daqui pra frente seja regulatório seja de acesso ao mercado ou mesmo financeiro né do curso desse tipo de ensaio para que ele faça parte da rotina diagnóstica bom a primeira barreira que nós temos aqui assim obviamente não é a barreira técnica como você percebeu nós temos um grupo muito grande que envolve vários departamentos até assim o nosso projeto é interinstitucional a gente agora tem parceria até fora do estado de Minas Gerais mas a ausência de uma planta piloto aqui na universidade atrapalha muita gente porque nós precisamos escalonar isso então a primeira coisa que está faltando para a gente é uma planta piloto um outro problema que eu vejo que é um problema atual não só da minha pesquisa mas de toda pesquisa no Brasil é a escassez de recursos porque a gente precisa no departamento de física a gente ainda dá muita sorte porque o SMG conta com facilities que são facilities de conta e que isso não é o problema mas a gente precisa de recursos humanos nós temos que pagar recursos humanos para poder desenvolver as pesquisas que estamos em andamento e outra coisa é que para a gente fazer um ensaio clínico falando particularmente desse projeto como você viu a gente está abordando dentro do pré-clínico em vivo e aqui um parêntese nós conseguimos pular do invito para o em vivo em um ano em menos de um ano isso não é uma coisa que acontece de rotina isso porque nós publicamos trabalhos muito bem embasados com dados consolidados nós fizemos um estento trabalho de caracterização ali eu só mostrei alguns mas nós fizemos caracterização fisico-química com XPS nós fizemos com outros espectros nós fizemos com infravermelho nós fizemos validação biológica com citometria de fluxo microscopia eletrônica nós fizemos microscopia de fluorescência então assim o trabalho foi muito bem embasado o outro trabalho para você faz parte também a gente mostrou a prova de conceito claro que para uma outra abordagem mas que encaixa na sua pergunta porque se ela é capaz tanto de intensificar um sinal fluorescente ela pode ser usado para diagnóstico e também para tratamento no seguinte aspecto screening de focos metastáticos porque normalmente a gente não consegue identificar facilmente micrometástase é muito difícil porque não dá sintomas e as técnicas que são disponíveis hoje no mercado que são o PET-CT elas são caríssimas elas não são acessíveis a todo mundo mesmo porque para ela expandir precisa de ter um gerador disponível na cidade e poucos aqui no Brasil tem temos Minas Gerais São Paulo Recife Rio de Janeiro então isso daí indiabiliza e encarece o sistema que como ele usa radiofármaco tem que ser um radiofármaco que tem um tempo de meia-vida radioativa suficiente para você descontar o período do transporte ao fato que se a gente passar a usar nanopartículas acopladas a um fluorófilo não vai ter esse tipo de necessidade então ela pode uma vez sendo infusionada no paciente a gente conseguir detectar fazendo uma varredura no scan desse paciente detectando a fluorescência e com isso a gente consegue ver exatamente se tem um núcleo de micrometástase em algum órgão porque elas a superfície das nanopartículas são funcionalizadas com moléculas alvo dirigidas então elas vão se ligar exclusivamente na célula tumoral se ela estiver naquela região então esses são os principais gargalos que a gente encontra regulatório talvez muita gente fica com o cabelo arrepiado por causa da irregulação no nosso caso não seria tanto problema justamente por nós estarmos abordando dentro desse nosso pré-clínico em vivo questões importantes como a segurança da administração da plataforma ela é uma plataforma padronizada ou seja nós temos protocolos padronizados ela é reprodutiva né então e tudo isso vem nos ajudando tem que contar que é muito caro né assim um clinical trial um clinical trial é caríssimo esse que eu mostrei lá só foi possível porque ele envolveu o hospital Montsinai a universidade do Texas a universidade do Michigan a Philips né enfim e eles tem mais suporte para isso e nós precisaríamos de dinheiro para poder muito dinheiro interesse de empresas de grande porte para que nós ao final esse trabalho no modelo animal propor um ensaio clínico de fase 1 maravilha ótimo Lídia obrigado nada Lídia tem uma pergunta no chat do professor Eduardo Valadares Eduardo você quer fazer a pergunta né ao vídeo a cores no microfone diga o microfone já coloquei o microfone parabéns Lídia eu cheguei um pouco atrasado aqui tudo bem cheguei um pouco atrasado mas o que eu ouvi me encantou sabe eu achei fantástico né já conhecia um pouco o seu trabalho e tal a minha pergunta é bem pragmática qual que é a ordem do investimento para viabilizar essa digamos assim transferência da pesquisa para algo já semi comercial né para você fazer já ter uma base para pensar assim escala tá para primeiro passo para a escala comercial qual que é a ordem do investimento você tem uma ideia vai desenvolver uma planta e tal porque isso é importante não é importantíssimo você imagina com todos os trabalhos que são sendo desenvolvidos dentro do departamento de física e aí a gente tem que colocar dentro desse conjunto a interseção departamento de física departamento de química o tanto que uma planta piloto é necessário para nós eu sinceramente eu não sei te dizer assim o que eu tenho por alto foi uma grant internacional que nós aplicamos mas que assim nós não conseguimos que nós estimamos em 350 mil euros para fazer um projeto de três anos mas isso aí implicava na na planta porque o que eu estou falando é o seguinte eu acho que está na hora de você não pedir se for o caso de caminhar nessa direção mas de gerar um produto colocado no mercado eu acho que está na hora de fazer um plano de negócio de você fazer não só porque aí o que eu acho que está acontecendo no nosso meio acadêmico é que nós temos uma cultura muito focada em agências de fomento só que nós estamos vivendo um país que nesse aspecto está falido quer dizer nós estamos caminhando para um dinheiro está ficando muito curto cortando não é uma cultura não tem uma visão disso por outro lado isso tudo tem quando você tem problemas você tem oportunidades talvez a gente tenha que repensar a nossa maneira de como financiar e sobre essa pesquisa que tem um caráter fortemente aplicado no seu caso ele tem uma pesquisa básica biológica química e tal mas ele é focado para resolver problemas então eu acho que está na hora talvez de fazer não só um plano de negócio estruturar um negócio baseado em estimativas concretas porque aí tem certamente dinheiro no mercado tem dinheiro para financiar isso eu acho que está faltando é começar a estruturar isso enquanto business sabe eu acho que esse é o ponto crucial porque se não o que pode acontecer vocês estão publicando esses resultados outros grupos fora do Brasil podem com com competência e sobretudo com uma base financeira sólida eles podem se apropriar do trabalho de vocês e transformá-lo em negócio entende eu só estou colocando uma questão porque nós estamos muito fragilizados nesse aspecto então aqui já o Misael fala criar uma startup para acessar o mercado de venture capital o Misael já está bem antenado para isso acho que ele colocou ouro na antena dele como antena é ele é da Merck ele é da Merck ele coordena o setor de parcerias da Merck América Latina então eu acho que é isso eu acho que está na hora de caminhar nesse sentido sabe porque eu acredito que assim não é um investimento extraordinário assim quando para a nossa escala e como indivíduos pelo que a gente nossos salários pode parecer uma grana muito grande mas para laboratórios eu acho que está faltando é mais uma visão de business mais agressiva por parte dos stakeholders que estão aí então é isso sabe eu acho que é um lindo trabalho mostra competência inequívoca da universidade de trabalhar em projetos mais complexos projetos que envolvem uma multidisciplinaridade mas por outro lado o que eu estou vendo é que nós temos que começar a desenvolver essa outra competência não é e buscar onde esses parcerias para que essas etapas críticas de transferência sejam agilizadas então é isso muito obrigado pelo belíssimo seminário adorei eu que agradeço eu que agradeço e eu concordo com você eu acho que nós temos já está na hora já está passando a hora de darmos um passo além é eu só queria aproveitar e fazer uma uma propaganda de um curso que nós estamos de prototipagem rápida que ele tem estamos oferecendo para a graduação só que nós temos três ou quatro alunos de doutorado fazendo essa disciplina e ele ele a gente justamente está tentando fomentar essa cultura e nós temos também como dentro da equipe dois professores da Universidade Federal de Juiz de Fora e um deles trabalha nessa interface física-biologia é o professor José Paulo Furtado ele trabalha com pinça ótica e tal eu conheço conheço ele então a gente tem trabalhado e eu acho assim que está havendo estou só querendo aproveitar que está havendo uma emergência desse campo que faz o mixing eu também trabalho com a professora Renata Borges a gente publicou um livro de metodologias ativas que agora vai para uma edição em língua inglesa também estamos tentando em espanhol então eu quero dizer o seguinte eu acho que está na hora da gente ter mais sinergias dentro da própria universidade eu estou querendo dizer que existem grupos então a gente está fomentando esse tipo de cultura e eu acho que está na hora de começar a pensar de uma forma mais pragmática sabe ou seja tem um esforço enorme mas esse esforço tem que gerar riquezas tem que gerar uma coisa que é o win-win para todo mundo então eu gostaria de provocar vocês seus colaboradores e colaboradoras nesse sentido sabe e nós nosso nosso time né está está aí disponível para para ajudar no que for possível né ok bom mais uma vez meus parabéns ok obrigada Eduardo tem algumas observações aí do Misael no chat eu acho que né o tempo aí está ficando maduro para essas colaborações isso é legal e tem a Thais agora por favor Thais bom dia gente tudo bem Oi Lídia eu queria aproveitar para me apresentar que eu sou a Thais aluna da Helene agradecer inclusive né por você ter aceitado me coorientar e também parabenizar né parabenizar pelo trabalho que foi muito muito bacana muito bem feito achei super interessante essa questão do né esse trabalho com experimentos agora com camandongo né espero que meu trabalho um dia chegue lá e uma coisa que eu não tinha visto ainda era sobre essa ressonância plasmônica de superfície localizada e aí uma coisa que eu fiquei curiosa que eu não sei se dá para você falar assim né rapidinho que é sobre como são feitos os bastões de os nanobastões de ouro que eu só tinha visto sobre a síntese de nanopartículas mesmo esféricas ah sim olha nanopartículas de ouro é assim é um universo então você usa determinadas rotas e você usa surfactantes para você direcionar o formato que você quer da sua nanopartícula então no caso dos nanobastões de ouro primeiro ele dividido em duas fases primeiro você cria uma semente que elas são nanopartículas esféricas e a partir dessa semente você então induz porque ela tem a enucleação você induz o crescimento da nanopartícula não para ela ficar assim mas para ela ficar em forma de bastão então isso daí é um crescimento guiado por uma outra molécula por um agente químico que no caso é o cetometil bromide né o CTAB essa é a mais é a mais é 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 popular é a mais utilizada os nanobações de ouro também podem ser sintetizados por é é podem ser fotogriados guiados né fotossintetizados aplicando é radiação ultravioleta e também pode-se usar é outros agentes surfactantes para você guiar a a forma como o a sua nanopartícula ela vai ter como produto sinal ah sim muito obrigada aí você controla você controla não somente a forma como também o tamanho porque o tamanho é fundamental para você direcionar a aplicação sim ah não então tá isso mesmo muito obrigada nada e muito prazer ai o prazer é meu gente mais alguém que queira perguntar alguma coisa para tá aí para a Lídia aí eu tenho então uma de curiosa né que eu vi que né você mostrou ensaios clínicos né para câncer de boca né e para câncer de próstata você por acaso já chegou a ver outros tipos de câncer que o pessoal tá fazendo né a parte de com fotônica olha os focos de estudos principais são próstata e mama isso tem uma razão de ser porque eles tem uma incidência muito grande na população na população feminina próstata obviamente só dá em homem mas mama pode dar em homem e mulher embora muito embora em homem é mais raro mas acontece e são câncer hormonodependentes então eles são mais complicados de de serem tratados e como eles aparecem diversificados na população e não são isso é importante ressaltar não são cânceres ligados à pobreza eles são tipos de cânceres que são mais relacionados com o estilo de vida do que condicionantes socioeconômicas então existe um investimento maior os tumores sólidos dos tumores sólidos também existe uma pesquisa que tenta aplicar fotômica apesar dela ser mais complicada que é o melanoma porque como ele tem couro então ele dificulta muita penetração da luz mas esses são de uma forma geral os mais utilizados para aplicação de fotônica legal Lídia eu diria que provavelmente a dificuldade de você guiar a luz também para o órgão né se tem um órgão que nem o fígado ou alguma coisa assim seria um pouquinho mais difícil não? até que hoje em dia isso não é difícil porque olha só esse estudo clínico do Monte Sinai eles usaram a mesma o mesmo approach que se usa para fazer braquiterapia de próstata para levar um cabo de fibra ótica até a região do tumor isso poderia ser feito também para tumores hepáticos por via laporoscópica hoje em dia isso não é difícil não é? essas tecnologias melhoraram tanto que é possível você levar a fonte de laser no caso a fonte não é um termo muito apropriado né mas você levar o cabo para iluminar a sua região de interesse mesmo que seja em tecidos e órgãos profundos legal que bom gente mais alguma pergunta né a Lídia está sempre aí com a gente então eu diria que qualquer dúvida entrar em contato com ela é um trabalho genial realmente eu desejo muito sucesso estou sempre torcendo pela Lídia Luiz Orlando que tem trabalhos muito legais aí e espero vê-la como colega oficialmente em breve espero que sim é o Tanda né então eu gostaria de propor uma salva de palmas aí ainda para a Lídia né se puderem abrir os microfones de novo para a gente finalizar muito obrigada Lídia dá um prazer ter aí você com a gente eu vou parar a gravação e aí eu vou